Eduardo fazendo o maior barulheiro aqui com a roçadeira, que eu vou mostrar para vocês o que ele está fazendo. E tem um beija-flor aqui, ó, nem ligando. Ó, que bonitinho. Olha ali que bonitinho. Tá vendo? Ah, é, um beija-flor. Você assustou comigo. Vocês lembram o pau-de-jacaré que caiu aqui, gente, essa árvore? Caiu não, ela quebrou um galho bem grande. Aqui, ó, ela é muito alta. Então ela caiu, um galho dela, tá vendo ali no meio, ó, e caiu aqui dentro do córrego. E hoje que o Eduardo está picotando para a gente usar de lenha, eu mostrei para vocês no dia que houve uma ventaninha que caiu. Diz que essa madeira, gente, é muito boa porque ela não faz fumaça. Estou falando aqui que a gente vai deixar secar essa lenha. Vamos picar e vamos deixar secar. Alguma delas já está seca, já pode ser utilizada, mas essa madeira aqui é muito boa. É, né? Para a lenha. Ela é utilizada muito para carvão também. Mas como não se faz carvão, né, querido, porque é proibido fazer até carvão, é utilizar essa madeira. Mas as pessoas antigamente usavam ela para carvão e era muito boa. Ela caiu dali, ó, aqui, gente, ó. Essa árvore maior aqui, ó. É uma árvore imensa, né, Simão? Está muito alta. É uns 30 metros de altura, mais ou menos. É. Outra coisa que eu queria mostrar, que eu falei para vocês, que eu tinha comprado luvas, né? E baratinha, 2 reais. Mas olha aqui, ó. Está rasgando à toa. Até para enfiar a mão está rasgando. Então não adianta a gente comprar uma coisa que está em promoção barata. É bem que eu desconfiei, sabe? Eu desconfiei. Falei, uma luva dessa, 2 reais. Mas como eu olhei a embalagem e não vi nenhum defeito, a embalagem, gente, estava fechadinha. O defeito estava por dentro, ó. Essa já é a segunda. Eu comprei 3. Essa já é a segunda que eu estou usando e está rasgando tudo. Confia a mão, ela rasga. Deixa eu ir lá ver se o Eduardo está precisando de ajuda. Vocês lembram o pé de laçaboe, que eu disse que estava morrendo? Eu e o Sr. Mauro descobrimos aqui que foi broca. Aqui, ó. Está vendo esse aqui, ó. Esse tubinho aqui. A broca aqui em volta, ela roeu tudo, né? Não sei se fala roeu, gente, mas ela estragou aqui em volta. E... Eu acho que não é roeu, né, gente? Porque ela não tem dente. Estou aqui pensando nisso ainda. Então aqui, ó. Ela comeu aqui em volta e ficou aquele tubinho seco. Aí o Sr. Mauro limpou aqui e falou, Dona Simone, isso aqui foi broca. Mas esse aqui é o caso perdido, porque ele não vai à frente de jeito nenhum. Pelo tempo, já dá para estar com uns dois ou três metros já. Está bom. Uma laranjinha aqui para pegar. Tem outras ali na frente também, ó. Hum, também está boa. Esse ano não foi o ano das laranjas, não. Ano que vem deve lotar. Registrar aqui como é que está o tamanho, gente, do pé do canistel que eu ganhei. Olha só. Que coisa mais linda. Quando chegou, as folhas queimavam. Acho que eu não estava acostumado, né, com o sol. Mas agora eu acho que está adaptada. Começou a crescer bem rápido. Para quem não conhece, como eu não conhecia, eu pesquisei na internet. É uma frutinha amarela. É bem bonita, bem diferente. E que eu nem conhecia. Legal, se adaptou muito bem aqui. Estou limpando a base dela. Vocês lembram que eu ganhei essa muda aqui de achachairu? Que é uma frutinha amarela? Ganhei junto, gente, quando eu comprei. Isso aqui, ó. A espinheira santa. Então nós viemos aqui. Plantamos as duas espinheiras santas. Que já estão enormes. E deixei essa mudinha aqui para depois. Porque eu não achava um local bom para ela, né. Mas hoje, gente, eu vou plantar aqui. Ó, usei a minha enxadinha. Se Eduardo ver como eu usei essa enxadinha, ele vai falar pra caramba. Porque ele disse que o cabo é bem sensível. Mas deu tudo certo. Por que eu vou plantar aqui, gente? Porque esse pé aqui, esse limoeiro. Que eu já mostrei pra vocês, colhendo muitas caixas de limão. Tenho certeza que logo nós vamos perdê-lo. Como nós perdemos um outro que tinha aqui no pomar. Eu já fiz de tudo com essa broca que deu nele. Já cuidei, já botei várias coisas, ó. Mesmo assim, não tá dando jeito. Então eu acho que cedo ou tarde nós vamos perder. Mesmo assim o bichinho tá cheio de fruta. Tá bem bonito. Então eu vou plantar aqui. Porque mesmo se ele vingar, né? Não morrer, tem espaço aqui também. Mas eu tô contando com espaço maior. Vou usar esse adubo que a gente tem aqui, orgânico. E vou plantar. Depois eu mostro pra vocês aqui como que ficou. Prontinho, gente, ó. Botei até uma palhazinha pra manter a umidade. Ficou bonitinho. Ele já era pra tá tão grande, né? A gente ficar deixando as coisas pra depois. Por falta de tempo. Mas graças a Deus deu tempo. De plantar antes que ele morresse naquele saquinho que tava muito apertado. Então tá aqui o nosso achachairu. Mais uma planta aqui no sítio. Que não é comum ter, né? Não é comum. Eu nunca tinha ouvido falar. Mais uma vez a água tava aqui entupida. Só, gente, que dessa vez, eu desci aqui bem devagar. Tinha um caranguejo. Preso na entrada do cano. Aqui. Fica um perna, né? Parece ser uma fêmea aqui dentro. Uma fêmea. É. Aí atrapalhou a gente. A gente teve que subir aqui. Agora o Eduardo vai colocar uma tela. Como eu falei pra vocês, isso aqui a gente vai ter que resolver o quanto antes. Mas tá aqui, ó. A causa do problema de hoje. Isso aqui é um indicador de água. É... Uma água potável. Uma água de boa qualidade. Água pura, né? Sim. Tô com uma missão aqui muito difícil. Gente, olha. Claro que eu tô deixando o carro lá pra não passar aqui. É catacajá. Vou lá buscar uma vasilha. Olha só como é que tá isso aqui, gente. Ó. Tem bastante no chão. Geralmente esses que tão no chão. Tem alguns que tão bons e outros já estragaram, né? Mas vocês podem ver. Tá carregado, ó. Não tem nem como passar com o carro aqui. Porque os galhos estão muito arriados. Eu, essa semana, eu tirei alguns maduros daqui do pé. E deve ter, ó. Só procurar aqui. Só que começa a cair. Quando começa a ficar de vez. Eu ainda não tô aproveitando muito, assim, pra suco, não. Ainda tô comendo. Aí tem dado os primeiros bastante, assim, é... Eles tão estragando mais fácil. Porque tão caindo muito pequenos. Mas agora vocês podem ver que já tão grandes no pé, ó. Esse aqui é o cajá. Que muita gente chama de cajarana, né? Em alguns lugares. Vamos lá. Vou lá buscar uma vasilha. Olha só. Quantos cajás eu consegui pegar do chão. Saquinho cheio. Vou botar aqui na sombra. Que eu tô indo pro corral catar o esterco. Gente, deu muita coisa. É uma pena que... Só eu gosto, né? De coisa azeda. Mas eu vou fazer suco pros meninos. Vou deixar um pouco ali com a vizinha. Vou levar um pouco pra cidade pra distribuir. Pra quem gosta. E é só o início. Ainda vai dar muita coisa aqui. Ó. Que maravilha. Meu sonho. Hoje tinha pouco esterco. Um balde. Mas isso aqui, gente, ó. Porque as danadinhas estão ficando muito lá em cima. Eu não vou subir porque o pasto é muito íngreme. Muito longe. Vocês podem ver, ó. Que eu tô aqui sozinha. Dei uma paradinha aqui. Pra mostrar pra vocês. Essa orquideazinha. Que eu prometi que quando tivesse uma florzinha aberta. Eu ia mostrar. Vou tentar aproximar um pouquinho. Vamos ver, gente. Se dá pra ver. Chega um pouquinho essa enxada pra cá. Vocês estão conseguindo ver que ela é um pouco rosada? Essa aqui, ó. É o orquideazinha, gente. Normal. Igual as outras. Ó. Essa tem muito aqui no meio do mato. Muito bonitinha. E como eu falei pra vocês, né. Ela não é nativa. Ela foi introduzida aqui na nossa mata. Mas se adaptou muito bem. Então, essas daqui. Algumas estavam aqui. Mas vocês devem lembrar que muitas eu desci. Que tava na estrada. Onde a gente passa com carrinho de mão. Até mesmo com o carro. Né. Ali indo pra estrada do Bananal. Eu plantei aqui. Pra que elas não morressem. Elas gostam de meia sombra. Plantei aqui também. Já deu flor. Tá aqui com cápsula de semente. Que aqui a gente chama de saco de semente. E eu nem vi a flor. Tá aí, gente. Como prometido. A orquideazinha que eu falei pra vocês. Que é bem simpática. Eduardo cortou pra mim. Aqui, ó. O rodapé. Tá tudo cortadinho. Inclusive a peça aqui do cantinho. Eu tirei já as pecinhas, né. Que são os espaçadores. Pra poder rejuntar. Só que primeiro, gente. Eu vou colocar aqui, ó. Essas peças. Depois, enquanto tá puxando. Eu rejunto a parede. Depois eu passo pro chão. Vocês lembram que quando eu tava colocando aqui. Eu comentei sobre o espaçamento. Que é melhor assim, gente. Fica mais fácil. Pra não aparecer os pequenos defeitos. E outra coisa. É que conforme eu vou colocando. Eu fui limpando. Então agora eu passo a puxinha. Pronto. Veja se tem algum lugarzinho pra limpar. Que eu separei uma... Uma chavezinha de fenda aqui. Eu limpo. Mas já tá tudo certinho, ó. Porque eu já limpei antes. Isso ajuda pra caramba. Outra coisa. É... Um saquinho desse rejuntamento. Só deu isso daqui. Não sei se vai dar pra essa parede. Eu espero que sim. No momento lá eu achei que desse. Isso aqui é o cinza platino. Tá vendo? Os rodapés eu já coloquei. Tá tudo certinho. Eu vou deixar puxar antes de limpar. Vocês podem ver que faz um pouquinho de sujeira. Essas emendazinhas ali, olha. Faz um pouquinho mais de sujeira. Porque as peças são pequenas, né? Então só daqui a pouco eu vim com a buchinha limpar. Que fica tudo certinho, gente. Então vamos lá. Vamos começar aqui. Vamos torcer pra dar. Porque aqui não tem onde comprar. Nada aqui é perto. Mas vamos torcer. Se um saquinho dá pra colocar nessa parede aqui. Tá? Então vamos embora. Daqui a pouco eu mostro tudinho aqui pra vocês. Como é que ficou. Olha só. Olha que faltou. Um palmo. Sério, gente? Sério. E se você pegar tudo de limpinho aqui pra limpar e passar ali? Então. Eu tô pensando em lá no quartinho pra procurar. Porque eu tinha certeza que tinha sobrado um pouquinho lá do lavado. Porque de qualquer jeito vai ter que ter pra arrematar aqui embaixo. E aí em cima de você vai colocar a torneira. Sim. Olha, gente. Eu já exprimi. Eu já passei com o dedo. Já fiz de tudo. É a desvantagem de você fazer com o espaçador maior, né? Então dá menos... Consome muito rejuntamento, né? Muito rejuntamento. Dá menos coisa errada. Mas consome muito rejuntamento. E faltar esse tiquinho aqui. Eu tô inconformada. Eu acho que tem. Eu não sei se eu vi foi o bege, que é o do chão. Ou se é o cinza platino. Mas eu vou virar com o lado de cabeça pra baixo e ver se eu encontro um pouquinho. Rápido, eu fiz. Quinze minutinhos. Rápido, né? É, gente. Não encontrei. Eu encontrei aqui o bege, que é o que eu usou lá na varandinha da frente da casa. É até de outra marca, tá vendo? Esse aqui é do chão. O cinza platino eu não encontrei. Vai ficar faltando esse pedacinho. Mas aqui também vai precisar depois, né? Pra arrematar. Tá ali embaixo. Então eu vou comprar um pacotinho só pra isso. E hoje a frase que eu falo pros meus netos sempre vai te servir pra mim, né? Vocês precisam aprender a lidar com frustrações. É uma frase que eu falo sempre pra eles, né? E hoje tá servindo pra mim. Fiquei chateada de faltar esse pedacinho. Mas é isso, gente. Não podemos fazer nada. Da próxima vez eu coloco. Vamos passar aqui pro piso. Prontinho. Tudo certinho aqui pra rejuntar. Eu passei um pano, gente. Ó, limpei. Já tá aqui pronta a massa. O chinelo que eu uso. É uma pena não poder mostrar pra vocês. Mas o povo tá cada um fazendo uma coisa. Então não vai dar. Mas assim que estiver pronto eu vou mostrando, tá? Como tá ficando. Ó, Eduardo chegou aí. Eu pedi pra ele mostrar pra vocês. Eu costumo fazer assim, gente, com chinelo. O pessoal até falou pra me fazer com espátula, né? Mas eu já tô acostumada. Então pra mim só dá certo assim. Ó, é rapidinho, ó. É, ele parece ser clarinho, mas depois ele escurece um pouco, né? Dá uma escurecida, né? Esse é o bege. É, mas tá ficando bonito. É bem rápido. É, você acredita que esse pro chão vai dar? Então. Eu tenho ali outro que eu encontrei, só que de outra marca. Mas bege também? Bebe também, que é o que eu usei lá na varanda. Então eu acredito que não tem a diferença na cor, não. Mesmo que você não dá pra nada. Ficou bonitinho, com rodapé também, ficou bem legal, né? De repente nem vai precisar, né? Não é, de repente nem precisa. É que, como eu falei, conforme eu uso esse espaçador mais largo, vai gastar mais mesmo. Eu e o Paulo achamos uma aranha ali no meio das bananas, você... Ele comentou com você? Não. Ele falou que tinha uma aranha grande, mas uma armadeira. Sim. Mas não fala onde que tava. Eu vou... Eu gravei. Depois eu boto aqui pra você colocar o vídeo. Tava na banana? Tava na banana. Ah, meu Deus. Bem grande, bem grande. Ela armou várias vezes pra gente. Meu Deus do céu. Aqui, gente, eu tava aqui despencando banana. E olha o que que tava no meio da banana. Uma armadeirazinha. Grandinha, né, Paulo? É. Uma fêmea. Bem grande. Tá ficando muito perto, pai. Também tô achando. Prontinho, já acabei. Fica um pouquinho russo, gente, ó. Mas não pode deixar pra limpar depois. Passa logo a esponjinha em todo... Toda a área externa, né, sem ser dentro do buraquinho do rejunte. Porque se agarrar... Uma vez a gente fez na cidade lá. Deixamos pra tirar no dia seguinte. Porque a gente rejuntou à noite. Deu um problema danado. Então, não deixe agarrar, tá? Aqui o Eduardo já colocou a bica. Agora falta comprar o cinza. Pra poder terminar pouquíssimos detalhes. A luz, gente. Ele disse que vai puxar externamente. Lá de cima. Que vem lá de cima. Junto com a água. Pra eu parar de fazer puxadinho. Porque toda vez que ele já deixa tudo pronto... Eu invento nova coisa. Né? E tem que fazer tudo de novo. Então, ele falou que agora vai botar a luz aqui externa. Porque não deixou nada preparado. Porque essa área de serviço eu inventei depois. Então, ele falou... Para de fazer puxadinho. Agora eu vou puxar uma luz externa. Então, eu nem pude falar nada. Deixa ele puxar a luz externa. Vai ficar tudo certo. Tá ficando bem bonitinho. Agora vai ficar russo, né? E depois é só passar aqui o mope. Que eu gosto tanto. E pintar. E ver o tanque, né? Qual o tanque que eu vou colocar aqui. Tá ficando ótimo. Gente, olha só. O que o Paulo tá fazendo aqui. Nós vamos colocar a câmera de trilha nessa árvore. Como a gente sempre coloca. Ela tá descarregando. Mas ela tá durando ainda um tempo. E a gente quer fazer... Igual um canal que a gente viu que o moço coloca água. Pra poder atrair os animais. Só que lá é seca, né? É, lá é seco. E aqui tem fartura de água. Não sei se essa estratégia de vocês vai funcionar, não. Acho que no mínimo a gente vai ver a Juriti tomando banho. É verdade. A Juriti tomando banho? No mínimo. Eu não acredito em isso. Sinceramente, gente. Eu vejo a Juriti tomando banho e vou falar coisa pra vocês. É verdade. O Paulo tem certo. Aí tem razão em tudo. Ó, a gente já comentou aqui que possivelmente vai cair algumas folhas, né? Porque estão aqui, ó, embaixo das árvores. Ah, vamos ver. Pegaram aqui a minha panela. A gente vai dar um pouquinho do bananal. Se a gente achar alguma banana madura, a gente deixa aqui também. Isso. Isso é legal. Vou deixar aqui tudo preparado. E na volta é só ligar a câmera. Tá aqui, pessoal, ó. A câmera já tá ligada. Possivelmente tá filmando a gente agora. Colocamos ali a água e algumas bananas. Já tem algumas filmagens antigas aqui dentro do cartão de memória. Que filmando aqui vocês podem ver depois. Eu sei que tem cachorro do mato. Tem algumas coisas aqui. É antigo do que tava no cartão de memória, tá? Então, vamos ver. Vamos ver se vai chegar algum bicho aqui pra beber água, né? Como eu vi no YouTube o rapaz colocando. Aqui tem muita água por aí. Mas quem sabe, né? É, de repente oportunidade, né? Que ele vai encontrar de ter uma comidinha e uma aguinha ali. Olha só. Aí, de repente, vai que ele dá uma sede, né? Pois é. Come um pouquinho? Isso aí. Lembrando que a gente tá aqui na estrada do Bananal. O Paulo desceu pra ver se encontra a banana ouro. É, o Paulinho foi lá embaixo, gente, ó. Nessa direção. Lá embaixo tem um córrego que tem banana ouro. Ele cismou que a gente... Deixa eu ver se ele escuta. O Paulo! Tá longe. Não escutou, não? Falou, gente? Muito longe. Muito longe, né? Aham. Vamos atrás dele? Vamos embora. Olha aqui, pessoal. Tô andando aqui no sítio. Minha mãe tá até ali em cima, na trilha. Tem a estradazinha que passa ali. Um paisagem bonita lá no horizonte. Olha, eu tô andando aqui. Vi uma brecha no capim colonião. Dei de cara com isso daqui, ó. Um cataceto. Já deu flor. Tem um pedonão seco ali. E esse tronco que ele tá completamente podre. Dei sorte de encontrar ele. Antes desse tronco quebrar, ele cair no chão. E se não bastasse só isso. Eu andei mais um pouquinho na mesma árvore. E tem essa toceira gigante de Bilberg e Zebrina. Dá uma flor rosa essa bromélia. Esse tanque dela é bem característico. Essa parte que acumula água. Comprido. E que vai dando... Fazendo um beiralzinho na ponta. Bem legal. Pra ver como aqui é uma mata recente, né? Já tem um monte de capim aqui. Que isso aqui era pasto. Cresceu essa carrapeta aqui. E na carrapeta. Já tem um monte de bromélia. Já tem orquídea. Já tem de tudo. E olhando aqui no chão também. As orquídeas terrestres. Tem uma aqui. Tem outra ali atrás. Então... Se procurar. Acha bastante coisa interessante. Ó. Pô. É uma pena que nós encontramos com flor. Olha, gente. O nevoeiro. A luz já até acendeu. Aqui tem muito, muito nevoeiro. Pode ser no verão, inverno. Eu vim aqui dar uma olhada. Porque o Eduardo falou que limpou tudo aqui. Agora já é quase a hora de escurecer. Que a gente vem aqui ver o canteiro. Ficou ótimo. O plantio começou agora também. Vamos continuar limpando os canteiros do lado de lá também. E a intenção, a semana que vem, é encher aquele lado de lá do canteiro. Se Deus quiser, vai ficar bem bonito. Cresceram bem rápido. Bem rápido, né? Ah, era isso que você estava fazendo enquanto estava sumido. Isso aí. Tchau, tchau.